Ela é chandango arrumando um cachorro. Então, a amiga da filiça, ela é catalã, é estranha, ela tem alguns cachorros, todos os cachorros têm nomes de danças, né? Um chama chandango, outro chama jongo, outro chama chacorra. E aí, ela é muito melhor, com a posição do aniversário dela dedicada aos cachorros. Tem que fazer um chandango, não tem nada de fazer esse chandango, eu fui lá para o Paraná e estão se escandando lá, eu tenho respeito na minha cabeça e fiz esse chandango aí, que a gente vai falar para vocês agora. Chandango, e depois a gente segue com a posição minha que é o meu grande sucesso, não pode dizer. Chão Jongo é uma música que tem mais de 100 gravações pelo mundo inteiro, muitos artistas gravaram, mais recentemente, duas sardes, John Williams, muitos no Japão, esse vídeo do Kuga e outros grandes solistas gravaram essa música. E a gente fez uma versão, né? A gente fez uma versão aqui, do João, do Brasil, né? Então, chandango... É isso aí, filho, né? Eu pensei que você ia pedir outra vez. Chandango e João. A gente fez uma... Amém. 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 Amém.